1984? Quase. Junior? FJ? É, mamãe? Uhum. De quem é esse coach? De Júnior. Fernando Carlson Júnior. Muito bela, né? Esse como é? Porsche. Panameira. Bonito. Lembrando do Fred, né? Uhum. Aqui tem o Fred bonito também. Sim. Onde nós vamos? Ah, é até chegando já no hotel. Ah, sim. Vamos lá. Oh, amor. Eu acho que eu amo o que eu tenho aqui. Que lugar lindo, né vovó? Este é o Boca Resort Hotel, correto? Porque é certo. Entrar ali, né? Não vamos entrar no Royal? Não dá muito. Não vamos. Olha o de tudo que você gosta. Essa área maravilhosa de luta, né? Falando de Boca Raton, né? Correto, mano? Ué, fecharam pra lá até? Sabia? Olha os dias. Deixa eu mandar aqui, meu querido. Deixa eu meλέ nós tecido. Estou imporatido? Sim. Estou imporativamente? Queza? Um, está. Um, está. Um, está. Estou imporante. Um, está, um, está. Estou, está muito bem. Doí, é, um, está, sem, estou lá. É, esse empreendimento aqui, na época, era 2 bilhões e 5 bilhões de dólares. Sabia? Foi avaliado? Tem golf, vários prédios, hotel, área gigantesca. Os avali já crescem. A portaria aqui tem que se dedicar, dar todas as informações. Tá vendo lá? Sobre a estadia do hotel, etc. Acho que vou ter que pegar aqui também, não? Ok? Obrigado. Boa noite. Boa noite, né? Aqui. E aí, vamos lá. Vamos ver, vou pegar aqui, não. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, né? Hum? Sei.